O Valmir Dallacosta é um dos profissionais que realizam trabalho social neste período de pandemia. Nós temos um grupo social que se dispôs, que são 17 colegas que atendem também pacientes. Nós tivemos até novembro, na primeira onda, nós éramos em 33 nisso. Então a gente vê que a psicologia, que os profissionais do comportamento humano estão tendo um papel muito importante. Sejam eles na rede pública ou na rede particular. Neste período de pandemia, aumentou muito a procura por psicólogos. Dobrou o número de atendimentos que eu fazia na clínica, por fatores especialmente voltados à ansiedade. Então a gente está vendo muita síndrome de ansiedade, por apresentação de episódios de pânico, internações. Eu tenho dois casos, pelo menos, em que as pessoas perderam a noção da realidade, elas tiveram que ser sedadas e elas entraram em pânico. Então, após, graças a Deus, terem se recuperadas, elas deram alta, estão com alguns problemas residuais, respiratórios, que estamos acompanhando, com a participação do psiquiatra, com medicação, uma vez que hoje a gente está tendo, ela está tendo que medicar para o pânico, e nós acompanhando e trabalhando os desencadeantes desse processo. São pessoas inseguras diante da pandemia, falta de estrutura hospitalar, mortes que geram medo, pânico. O medo em relação a ser contaminado, o medo da perda de um familiar, o medo das questões econômicas, então estão muito presentes nessas demandas. Então a gente hoje vê que a gente tem não só uma pandemia do vírus, a gente tem uma pandemia hoje de problemas emocionais, de problemas mentais. Então a gente não tem mais só uma doença orgânica, a gente tem uma doença emocional, a gente tem uma doença mental. E nós vivemos hoje com muitos medos e muita insegurança. Há casos de pessoas que negavam a doença, não aceitavam o que a ciência e as autoridades de saúde dizem, e vieram a perder familiares. Aí rola o sentimento de culpa. É uma sensação muito ruim que esse paciente traz, no sentido de culpa, no sentido de ter influenciado pessoas, e se sente muito culpado pela perda do familiar, que é bastante próximo dele. E eu tenho testemunho também de outros colegas com quem a gente faz trocas, que isso está muito presente nos atendimentos. Valmir constata, a partir de seus atendimentos, que há um repensar a vida diante da situação imposta pela pandemia. Eu posso dar o testemunho de outras pessoas que estão repensando as suas vidas. Estão repensando o seu trabalho, estão repensando a sua posição em relação à sua família, à sua esposa, seu esposo, seus filhos, em relação aos seus amigos, à vida social. E dando outro sentido para a vida, percebendo que o material é importante, mas sem vida, sem sentimento, sem saúde mental, ele representa muito pouco.